Toca que eu quero ouvir! Terapia, terapia! Mais uma vez atualizando. Alguém, o C3 é o menino da mídia. Chique e chamosa de Valentim Chagabou, maluqueiro, entendi Só toma champanhe, canso, diz É culpa! Já é assistente, eu tô no bico e fim de semana Transbordou com a flor dessa gata Na tia Choco, no JK, nós vai beber se de vez Na pista, eu vi estrela dançando E o fogo dela vai vencer Ai, ui, que maravilha! Quer ser tapado, papi Que encosta na parte e tá com um bandão Que amiga linda querendo tá com de sabe Que os menino quer daqui, na bigode não Puxa, picha, ah, ah, ah! Quer custar a parte e tá com um bandão De amiga linda que não A gente sabe que os moleque atrapa Não é bigode não Puxa, picha, limpa aqui na… Em breve, prêmio da terapia Enfrentas, derruba Que é que eu quero ouvir? Cata Chiquinha, mas a de talentinho Joga pro maluqueiro que é rico Só toma chamecação de lixo Já é sexta, eu tô no pique Fim de semana, transborda o papo dessa gata Cata é chocão, já tá carna Vai beber preço de vez Na pista, a pista, ela dança E o foco dela é vencer Ai, muito demais As meninas dizem o quê? A vi que encosta na parte Tá com o bondão De amiga que tá querendo Tá com o de sabe Os moleque é drag Não é bigode, não MC Tudo! A vi que encostar na parte Tá com o bondão De amiga linda O sabe Os moleque é drag Não é bigode, não Olha esse solinho aqui, ó Quem tá solteiro, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Ei! Ei! Eita porra! Faz barulho! Faz barulho! Quem tá solteiro, bota a mão pra cima, 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 bota a mão pra